Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E para vocês, BN14 é o momento! E para vocês, BN14 é o momento! E para vocês, BN14 é o momento! 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 Amém. 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 Vamos abraçar a BN14. Amém. 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 Vamos abraçar mais uma vez. Lembrando a todos vocês que amanhã Continuaremos a marcha de nove anos amanhã O nosso rock song Com várias seguimentos instrumentais Parabéns Amanhã vai ser às nove da manhã No CEP E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí